E fala galera, beleza? Vou tornar e dessa vez trazendo mais um vídeo pra vocês, continuando aqui o nosso GTA IV Fizemos uma missãozinha, duas missões do Vlad, ontem, e bom, estamos aqui pra fazer mais uma missão dele Mas temos aqui alguém, alguém pedindo, não, relaxa aí meu irmão, só tô passando, só tô só de passagem Vamos ver o que que esse cara aqui quer É o mesmo cara da última vez? É o mesmo cara Vamos ver o que que ele quer dessa vez, velho Como você está fazendo? Ok? Isso é legal, isso é realmente legal Ei, eu lembro você, você é o cara de comrade, o cara com todas as brincadeiras Oh, sim, como o tempo flui, quando você está com divertido? Certo, e você definitivamente está com muita divertida Não há dúvida Escute, cara, você quer fazer uma rápida? Vem comigo, eu tenho algo pra te mostrar Nós precisamos de um veículo, amigo Amigo, beleza, vamos aqui, tem que pegar um veículo, amigo, segura aí Beleza, vai ser esse, né? Entra aí, Brian É o autor do Brian, né? Tá Vamos levar ele então pra Merson Street Acho que é assim que fala Ou rua Merson, né? Mano, mas tem carro que não vira real, assim Tipo, não quer virar, tá ligado? Descendo aqui, subindo aqui Aqui, né? Vamos fazer o veículo Tá bom, né? Beleza, deu certo Achei que ia ter que fazer o retorno, mas pelo jeito não Era só isso? Beleza, leve ele para Wappinger Wappinger, acho que é assim que fala E nessa rua aqui Beleza, mas isso não tem rock É um bolo 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 E vimos agora de novo E vamos lá no Vlad Fazer mais uma missão Mais um favorzinho pra ele Cadê? Aqui Para aqui rapidão É um bolo É um bolo É um bolo É um bolo Um bolo É um bolo Espere... Ei! Ei! Ei, Gorgeous! Não, eu não posso falar agora. O que você está vestindo? Não, eu quero dizer, dentro dele. Boa! Escute, eu vou te chamar de volta. Desculpe! Quem foi isso? Não me importe. Foi Ivan? Oh, isso é engraçado. Você sabe, para um maluco, você é um cara muito engraçado. Sim, e para um maluco, você é um maluco maluco. Bem, é um maluco, então, que eu sou o cara com os poderosos amigos, e você é o pequeno que seu único amigo é um maluco que drogas o cabelo. Então, por que eu vou te roubar meu irmão? Porque eu quero que você matasse ele. O que? Ele amado Mikhail, Sr. Faustin. Ele me assustou. Ele acha que ele está em um papelão de Irmã. Você pega ele e matou ele. Então, nós dizemos que é um maluco que falamos. E o que se eu dizemos que eu não quero ser o seu cara? O Sr. Faustin vai ser muito engraçado com você e seu irmão. Ok, eu sabia que nós entendíamos. Se eu colocasse isso de forma simples. Agora, espera para ele para o depósito. Bom, beleza, estamos aqui. Temos que ir para a garagem do Roman, vamos... Temos um blista, né? Oh, louco! Estava aberto, né? Então é nosso. Beleza... Vou fazer a cobrinha aqui para a direita agora. Peraí, peraí, peraí. Acho que a gente está chegando. Ó! Temos que persegui-lo, né? Persegui-lo aqui. Vamos lá. Caraca, mas o carro dele é rápido, tá? Não, carrinho qualquer não. Ainda bem que eu vim com esse aqui, mano. Porque se eu viesse com o outro lá, não ia dar, não, velho. Aquela caminhonete, além de não andar, não vira, né? Beleza, curvinha para a direita. Aí, aí. Beleza. O cara passou ali, vamos tentar pegar ele aqui. Não! Ah, mano, qual que é, cara? Qual que é, cara? Vai, mano. Sai da frente, mano! Cara... Os caras dificultam muito, velho. O trânsito, porra... Todos os carros do jogo entram na frente. É caminhão entrando na frente. É o hidrante entrando na frente. Beleza. Tiremos um pequeno acidente aqui. Tá, a gente tem que ir para a construção. Fechar a porta aqui, né? Opa. Aqui. Vamos subir e vamos persegui-lo, né? Vamos buscar esse cara aí. E acabar com essa palhaçadinha. Para onde eu vou aqui? Esse cara aí. Olha, eu vou falar para vocês que é assim, né? De um lado, a gente tem o tal do... Mas, cara... Olha só. Como que o cara sabia... Que a gente ia atrás dele, né, velho? Porque, tipo assim... É... Por mais que tenha acontecido alguma coisa... Fica meio estranho, né, mano? Tipo... O cara, se ele não estivesse devendo, ele não ia correr, tá ligado? Por favor. Vlad disse que me matasse, certo? Hum, não sei, hein? E se foi uma emboscada, né, velho? E se foi uma emboscada, velho? O que que eu faço? Eu finalizo? Não, vamos... Vamos ajudar o cara, vai, velho. Tá, beleza. É isso, velho. Eu poderia finalizá-lo... Ou, tipo... Salvá-lo, tá ligado? Mas, mano... Vamos ser sinceros aqui. Cá entre nós. Cá entre nós. Você não vai ver seu filho Ivan mais. Oh, você vai se esquecer? Não, eu não. Eu tenho suficiente... Desculpa, eu tava pulando o muro aqui. Não dá pra falar com você, cara. Bom, então, como eu tava falando antes de começar a tocar o telefone aqui, de fazer a ligação... É... Pô, cara, eu não sei, tá ligado? Eu não sei até que ponto também o... O Vlad não quer complicar a situação pro Nico, né, mano? E é, tipo assim, se o cara quer o maluco fora do caminho... O cara não deve ser tão ruim assim, né, velho? Agora, se você puder me dar licença... Um minutinho só, amigão. Opa! Desculpa, tá, cara? Eu te devolvo depois o carro. Mas eu me senti feliz, mano. A gente salvou a vida de uma pessoa. Olha que legal. Nem tudo se resume a eliminar. Ainda mais quando vem de um cara que não gosta da gente e a gente não gosta do cara, né? Então, se a gente tiver a opção de fazer tudo o contrário do que o Vlad quer, a gente vai fazer. Uncle Vlad. E aí, o que está acontecendo? Ei, coisinha. Bulls***. O que é bulls***? Malorie. Oh, o que é dela? Eu gostei dela. Eu realmente gostei dela. Mas você continua a se divertir com outras mulheres? Sim. Não, eu acho que ela está se divertindo com o Vlad. Eu vi sua carro na sua casa do outro dia. Eu vi sua carro na sua casa do outro dia. Sim. Você sabia? Eu tinha suspicions. Você fucking sabia? O que eu ia dizer? Você sabia que minha mulher era batata e você não fez nada? Eu não disse nada? Eu não sabia. Você é um ars***, Nick-a-Belic. Eu sou um deslável usuário do que eu fiz para você, você... Você é f***ing d***. Eu me desculpe. 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 Eu não vou deixar aqui e você me desculpe. Eu me desculpe. Você pode deixar alguma russiça-bam a mulher, mas eu não. Mas você f***ing did. Mas você f***ing did. Eu me desculpe antes eu sabia que você era. Você sempre era uma hipocada. Niko, não se faça nada de nada. Espere para mim. Bom, rapaziada, eu já suspeitava que a Mallory dava abertura para o Vlad. E naquela ligação que ele falou, acho que foi na última missão que a gente fez para ele, inclusive, que ele fala que não pode falar naquele momento, mas o que estava vestindo. Eu já imaginava que pudesse ser a Mallory, mano, mas a gente não tem certeza até saber, né? Então agora a gente sabe que a gente vai resolver essa parada aí. Espera aí. Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Deixa eu parar meu carro bonitinho aqui, né? Bora lá, né? Vai ter conversa. Bom, eu quero falar sobre as minhas chicas. Por que você precisa beber a minhas chicas, se tem bora de maelha? Não é? Vê que você faz um pouco. Cuidão você põe aqui? Você escolheu a raiva de Mallory? Cacê? Vamos lá. E agora, o que o Robert está calma. E o que o Robert está calma? Entendem. Você acha que eu te abelaria de mal? Então vamos lá. Beleza. Meu jeito de conversar é diferente, velho. Já que o cara quer fazer tudo pelo jeito mais difícil. Não era a minha intenção, né? Mas já que ele quer dificultar as coisas... Vamos lá. Tava esperando há muito tempo por esse... Momento. Beleza, caminhão. Muito obrigado, tá? Você vai virar pra esquerda e você faz essa merda. Show de bola. Mandou muito bem, tá, amigão? Oh! Oh! Oh, não! Cacete, mas eu vou bater em todos os possíveis carros? Vamos. Vai, tem um reto ali. Então, bora. Só precisa dar uma aceleradinha, né, mano? Mas se todo mundo da cidade decidir me fechar, vai ser brincadeira, né? Beleza. Tá. Conseguindo... Cara, eu ia falar que a gente tá conseguindo chegar, mas não tá, né? Tá, ele parou ali próximo... Aparentemente tá parado, né? Tá, tá parado. Bora. Vou parar assim pra você não descer do carro e evitar. Beleza. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Fechou. Então, tá bom. Eu esperei muito por esse momento. É isso aí. É isso aí. É isso aí, Nico. Põe respeito, velho. Nós estamos mortos. Não. Ele está morto. Nós estamos tudo bem. Ele tem poderoso amigos. Seriosas pessoas. Eu disse que você fosse calma. Você sentiu a jumpa. Eu estou calma. Ele tentou matar a gente. Ele matou a sua filha. O que você acha? Eu lhe doua uma massagem? Tô. Tô. Não. Se qual for a família. Tvt. Fechou? Esta copa que ateleriam muitas pessoas. Nadas. O que ele tinha uma missão? Outdo isso. Porto. Ant Hailu. Acordiás são nós. iros empregos São 15 mil детей. São 15 mis santos de sua família. Mas um amigo diabo de um equipe. Foi um Notreing. Por quebra! 12 pessoas morreram, 3 escapados. Eu sei que o traitor não era eu. Então, por 10 anos, eu estou procurando os outros dois. Um deles se livrar aqui. Por que você me diz isso agora? Você sempre se sentiu sentimental depois que você matou pessoas? Você kept perguntando. Você está aqui em uma missão de descanso, algo que aconteceu 10 anos atrás? E você não importa qual vida você matou em qualquer forma? Não. Por que? Eu não sei. Eu só quero saber por que eles fizeram isso. Agora eu não acho que você vai saber. Vamos cair de bar de, pelo menos para um tempo. Put ele no rio. O que é que ele vai matar? O que é que ele vai matar? Beleza né velho Matamos aí o Vlad E eu estava Muito afim desse momento Porque eu de fato não gostava dele Não gostava de fazer nenhuma missão pra ele Não gostava de nada dele na verdade Personagenzinho arrogante E muito chato Bom, mas é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Amanhã tem mais vídeo aí de GTA 4 Pra gente continuar, fechou? E eu espero você no próximo vídeo Não esquece de se inscrever Deixar seu like pra fortalecer E tamo junto Até mais Eu fui!